O último dia de lançamento da segunda etapa do bairro planejado Cidade do Sol, em Patos, teve a presença do humorista Moção e sua turma. Depois de um pit stop no bairro Belo Horizonte com muita alegria, a comitiva seguiu para o destino e, numa retroescavadeira, Moção chegou ao local do empreendimento já causando. Ele fez uma brincadeira com o Biro, que acreditou ter ganhado um lote. Ao descobrir a verdade, foi um rebuliço. Ele merece! Obrigado, obrigado! Biro, parabéns pelo seu lote! Agora, falando sério, Moção dá a dica para quem quer fazer um bom negócio, seja para morar ou empreender. Ele é o único, o único que é um bairro projetado. Não quero qualidade de vida para minha família, você tem aqui. Não quero montar meu negócio, é aqui também. Você pode ver que no fim de tarde todo mundo vem para cá caminhar. Aqui é o melhor lugar para fazer atividade, tem ciclovia, luz em LED. Toda a estrutura de um bairro projetado, um único de Patos e região, é aqui. Então você tem que vir. Eu já tenho o meu aqui. Vem que bora para cá aproveitar também e chama. Com um projeto bem estruturado e moderno, o Cidade do Sol traz valorização para toda a zona leste da cidade e chegou para mudar a realidade da área. O loteamento já tem água garantida com a construção da adutora Leste Patos, projeto financiado por um consórcio de seis empresas privadas em parceria com a Prefeitura de Patos, que fez a desafetação e doação de um lote para a Cajepa. A obra vai beneficiar, além do bairro planejado Cidade do Sol, cerca de 31 mil habitantes da localidade. A solidez em investir na compra de um terreno no loteamento foi o combustível para, nessa segunda etapa, ser lançado à venda mais de 650 lotes, entre comerciais e residenciais, quase o dobro do primeiro lançamento. Essa etapa conclui todo o loteamento do Cidade do Sol. Nós estamos entregando a obra com 18 meses. Acho que um dos maiores loteamentos do sertão da Paraíba. Estamos entregando praticamente com um ano de antecedência em relação ao prazo firmado. A segunda etapa, ela envolve mais a parte de lotes residenciais. O empreendimento, hoje, ele está localizado na área onde nós vamos ter o maior desenvolvimento da Cidade de Patos nessa próxima década. Então, hoje, já é realidade na Cidade de Patos, esse setor na Zona Leste. Inúmeros projetos, tanto públicos, privados, parcerias públicos e privadas, já em execução e em fase final de execução, assim como também projetados para esses próximos anos. Hoje, quem adquire um lote no Cidade do Sol tem a certeza que está adquirindo um empreendimento único no Nordeste. É um padrão totalmente diferente. Vai ser um marco para futuros loteamentos. Então, é um local em que você vai encontrar não só a questão urbanística, as avenidas largas, todo o material utilizado, iluminação de LED, o assalto de CBUQ. O futuro de Patos passa por uma qualidade do bairro onde você vai viver. Nós, no Cidade do Sol, tivemos bastante cuidado em poder ter esse tipo de empreendimento, um diferencial em relação aos demais colocados na Cidade de Patos. O evento no estande de vendas do Cidade do Sol contou com a presença de convidados, clientes, corretores, visitantes e autoridades políticas, como o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, e o deputado federal, Hugo Mota, que prestigiaram o lançamento. A Cidade de Patos ganha um grande empreendimento. A gente só tem que agradecer aos investidores, aos empresários, que estão acreditando no progresso da cidade. fazem o empreendimento desse porte, um loteamento de alto nível, com toda a infraestrutura, de saneamento, de água, de asfalto, de iluminação. É todo pronto para se morar bem. Então, a gente está aqui participando desse momento, apoiando esse empreendimento, que outros investidores possam vir para Patos também. Aqui, esses investidores, com outros grupos de empresários, estão fazendo toda a parte de abastecimento d'água, expandindo o crescimento da nossa cidade. E para a gente é muito importante. Acho que é isso que Patos precisa. São de pessoas que acreditam nos investimentos que fazem aqui, porque sabem que aqui tem retorno pelo potencial que a cidade tem. A localização e a infraestrutura do loteamento Cidade do Sol foram dois itens apontados por este empresário como responsáveis por ele ter escolhido investir na compra de um lote. Uma das coisas que mais me atraíram é a localização desse loteamento, desse grande loteamento, apostando no crescimento da cidade como um todo. Eu escolhi aqui para ampliar o meu negócio, para abrir um laboratório digital da minha empresa, a Autica Ouro, entendeu? Aqui a gente vai fazer um espaço mais confortável, mais amplo, e de fácil acesso, onde o cliente possa chegar, ter um estacionamento, um clima agradável, tudo isso vai nos ajudar a desafogar um pouquinho do centro para vir para essa área que tem mais espaço, entendeu? Na verdade, foi esse o intuito, que me chamou a atenção. E a estrutura do condomínio como um todo, dos poucos loteamentos, que tem já energia, asfalto, todas as ruas asfaltadas. Então, assim, muito bacana. Então, isso foi uma das coisas que mais me atraiu, como um todo, para ser cliente aqui do loteamento. Na Paraíba, a educação da rede estadual é acima da média. Na saída do Fundamental para o Ensino Médio, eu procurei uma escola pública. Foi um outro mundo. Os professores muito dedicados, eles dão muito valor ao protagonismo dos alunos. Quando eu tive a primeira aula com eles, eu vi que era diferente. Nos incentiva a sonhar, sempre motivando a gente a conquistar mais. Nos últimos três anos, a educação da Paraíba é prova de superação, crescimento e inclusão. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.